Olá pessoal, muito boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que hora que você vai estar assistindo esse vídeo aí, mas de qualquer forma, um abraço pra você. Tô hoje com essa fera aqui, provavelmente vocês já devem ter visto ele aí pela cidade, é o Fábio, instrutor de academia, e aceitou aqui o nosso convite hoje exatamente pra gente bater um papo bem descontraído e também tirar algumas dúvidas, aliás, algumas não, muitas dúvidas, né Fábio? Primeiramente, boa tarde pra você. Boa tarde pra todos aí que estão nos vendo aí, né? E obrigado, cara, apesar do seu tempo corrido, né, porque eu sei que você é uma pessoa que não para, ter aceitado aí o nosso convite. Fábio hoje tá aqui, já tem alguns anos de experiência, né Fábio? Já tá à frente aí, já, quantos anos mais ou menos nessa área? Ah, tem uns nove anos aí. Nove anos. Eu me lembro, até depois se você puder, manda uma foto pra gente, vamos ver uma foto, pode ou não? Pode, pode. Até pra gente ver essa evolução também, né, que o Fábio teve, e de tantas outras pessoas também, que hoje conhece o trabalho dele, que acompanha ele também, né, na academia e tudo mais, então essa é a importância. Ô Fábio, se pra gente começar, a gente sabe que a nossa cidade cresceu, né, muitas pessoas vieram de fora, e com isso vem coisas novas pra cidade também, né? Uma coisa que a gente não via muito lá atrás hoje é a academia ao ar livre, né? É o que a gente vê principalmente nos bairros, nós temos alguns pontos igual ao Lago do Geraldão, mas aí fica aquela pergunta, né, eu falo até porque eu também já fui lá praticar exercícios, né, naqueles aparelhos ali, mas muitas pessoas acabam esquecendo do principal, né, que é do tipo, chegar lá e olhar qual aparelho se deve fazer o exercício correto, ou então, quantas vezes eu devo fazer nesse aparelho aqui, resumindo, não é chegar lá simplesmente dizer, ah, eu vou fazer aqui nesse, pra ver se eu crio músculo, pra ver se eu fico bombadão, algo do tipo, quer dizer, não é bem assim as coisas, né, Fábio? É, o pessoal, que nem você falou agora, o pessoal veio de fora, mas essa prática de atividade física, o pessoal viu a necessidade de estar sendo mais saudável, de praticar uma atividade física, depois da pandemia, né? Isso. Você pode ver aí, depois da pandemia, o público das academias, da atividade física, qualquer uma que ela seja, teve uma maior procura, né, tanto uma caminhada, como agora tem uma febre aí na cidade do beat tênis. Beat tênis. O pessoal era o pedal, né, você mesmo é praticante. Exatamente, do pedal. Do pedal. Então, como você estava falando, tem que ter uma orientação, né, não é só chegar e, ah, vou fazer uma atividade física, até a caminhada que seja, você tem que ser gradual, né, começar, o pessoal tá sedentário, sedentário que eu falo, é não fazer nada, né, só parar de tudo, isso que a gente fala que é um sedentarismo, né, não o pessoal que tem uma, alguma lesão, alguma coisa assim, começar do nada a fazer uma caminhada, né, o que que chega pra gente, os alunos lá, é sedentário, que não tá praticando nenhuma atividade física, a gente aconselha a fazer o quê? É, ir gradualmente, né, até pegar o ritmo, que nem, vai fazer uma caminhada, procura fazer 20 minutos, 10 minutos, ir graduando, velocidade, e ter um percurso maior também, pra não ter lesão, ou fazer uma caminhada que se sinta confortável, né. E é bom você falar nisso, porque já até aconteceu comigo, eu acredito que já aconteceu com um monte de gente aí, que de repente tá até assistindo agora, veja bem, um dia, por exemplo, eu fiz uma caminhada de 9 quilômetros, resultado, eu passei uma semana com a minha panturrilha, parecia que tinha passado um trator em cima, tem que dizer? Então, quer dizer, de pouquinho a pouquinho, pouquinho a pouquinho, vai fazendo de acordo com o limite. Porque assim, a pessoa tá parada, por exemplo, 10 anos, aí viu lá, agora tá a moda do TikTok, de TikTok, viu no TikTok, é, que tem que fazer atividade física, aí vê os vídeos lá, porque aquele pessoal que tá gravando o vídeo, às vezes já tem um histórico, né, de atividade física longa. Então, o que a gente aconselha? Fazer aos pouquinhos. Vai na praça, dá duas voltas, no outro dia tá tranquilo, vai de novo, vai graduando, senão vai acontecer isso que aconteceu com você. inflama o músculo, daí fica uma semana parado de novo. E aí, ao invés de ajudar, piora, né? Piora cada vez mais, né? Porque assim, você sentiu a panturrilha aí, é o músculo que usa mesmo pra fazer a passada, né? Ele começa a inflamar, e aí você fica com dor na panturrilha, e daí vai ficar mais uns 15 dias parados, sem tentar praticar. Até na academia acontece isso, né? A gente indica os alunos aí pra pegar menos peso, ir devagarzinho, e, ah, não tô fazendo nada, vem três vezes por semana na academia até você pegar o ritmo aí. Bom, ainda falando sobre essa questão dos exercícios, aí a gente voltando, né, sobre a questão dos aparelhos, né? Porque a gente sabe que cada aparelho tem um... Tem uma função, né? Tem uma função, e o tanto de exercício que a pessoa deve fazer, né? O que que acontece? O pessoal, eles... Quer tudo pra agora, né? Isso. Eles começam... Acontece muito. É. Eles estão parados do nada, e eles querem, por exemplo, vou numa praia. Eles querem, em um mês, ter resultado que é durante o ano inteiro que eles estavam parados. Por exemplo, 30 anos parados lá, criando barriga, e aí vai pra praia final de ano, quer perder a barriga em um ano. Não tem como. É igual os exercícios lá que você tava falando. Tem essas academias ao ar livre, né, que agora a prefeitura colocou em vários bairros, né? Tem um lá no Geraldão. O que que a gente aconselha? Tem umas placas lá também com os avisos, como utilizar cada equipamento, mas usa com consciência. Vai, faz um pouquinho de cada vez, igual uma caminhada, né? Tudo gradual. Porque lá tem uma placa, inclusive, né? De cada aparelho. De cada aparelho. E como funciona, né? Como funciona. Um é pra membro superior, por exemplo. Tem um que chama twister lá. Vai fazer o ombro, né? Tem um que é um simulador de caminhada, que na academia é o elíptico. Ou transporte, né? Que é aquele que fazer a... Simular a caminhada parada. Eu vi lá que tem também. Atividade física, ela assim, enquadra várias coisas, né? Um futebol, final de semana, é uma atividade física. Tanto uma caminhada... Os pais pegam a criança, vai andar de bicicleta. É uma atividade física. Não tem idade, né? O que a gente aconselha é ter um acompanhamento. Indicação... Porque várias atividades físicas, às vezes, vem indicação médica. Que a atividade física é um tratamento não medicamentoso pra várias doenças, que nem diabetes tipo 2, câncer, agora depressão. Pessoa que faz atividade física, ela dorme melhor, ela tem uma vida ativa melhor, né? Alimentação... Consegue dormir melhor e o dia dela rende mais. Que nem a Organização Mundial de Saúde, ela indica pra adultos de 150 a 300 minutos semanais de atividade física. E já pra adolescentes, crianças, 60 minutos diários, né? Quer dizer que se nós formos dividir isso daí, vamos colocar aí 7 dias, 6 dias, não vão ser muitos minutos durante o dia? Não são muitos minutos, né? É um tempinho que você vai... Eu terminei 40, 50 minutos, uma hora de atividade física, vou fazer uma caminhada, vou fazer uma caminhada de uma hora. Excelente. Fazer todos os dias, que nem eu falei, um pouquinho. É igual você que tá assistindo agora aí, ó. Às vezes você fica uma hora no TikTok, no Zap Zap, fazer exercício, pô. Além de, né, você vai estar contribuindo pra tua saúde, né? Isso mesmo. Evitando, porque que nem a gente costuma falar na academia, né? Invista na sua saúde pra não gastar na sua doença. Exato. Porque se você tem uma saúde, você é mais saudável, você não vai gastar com remédio, não vai gastar com médico, não que não é pra ir no médico, né? Tem que ir. Mas você vai evitar, você vai ter uma longevidade, né, de vida. Você vai ter uma vida mais saudável. Agora chegou mais essa fera aqui, que é o Igor. O Igor, o Igor, lembrei da música agora. Igor, Igor. Igor, Igor. Igor, Igor. Bom, eu vou deixar o Igor se apresentar aqui, porque como eu falei, o Fábio é instrutor, o Igor também, Igor, né? O Igor é instrutor, também professor, né? É, sou professor, eu trabalho juntamente com o meu amigo Fábio ali, já faz mais de cinco anos, né? Sou formado na área, tenho nove anos de atuação e duas pós-graduação na área. E nós estamos muito felizes em poder passar informações para vocês, que são de extrema interesse nosso, passar a importância da atividade física, principalmente para as pessoas idosas, que é onde elas vão ter no quê? Sarcopernia, que é perca de massa muscular. Quanto mais músculo vocês perdem, mais fraco vocês ficam e aumenta o risco de queda. Então, nós ali, eu e o Fábio na academia, nós queremos mesmo transmitir a... como é que fala? A importância da atividade física na vida de qualquer pessoa, principalmente nas pessoas que estão acima de 30 anos, né? Tipo eu, e tantos outros aí, trintões... Sim, elas já estão já, com a parte hormonal já descendo, né? Aí quando você treina, você inibe tudo isso daí que eu falei. Quando você treina, você acaba de dar um bloqueio na perda de massa muscular, na degeneração óssea, que é a osteoporose, e aí você aumenta o seu equilíbrio, porque lá no treino, em academia, ou em qualquer outro lugar que tenha como praticar atividade física, você consegue desenvolver isso aí. Caramba, que legal, hein? Uma coisa bacana que ele falou aí sobre essa questão de exercícios aí, essas paradas todas, que a minha cabeça agora ficou assim, não vou mentir pra vocês não. Mas vamos falar um pouquinho agora também, até comentava aqui com o Fábio, e já aproveitar que o Igor tá aqui agora também, graças a Deus falei o nome dele certo agora, é... Ah, eu não tenho condições de ir pra academia, né? Eu posso fazer os meus exercícios em casa, como que funciona, o que que eu posso fazer? Eu vou deixar pra vocês dois falarem. Ó, que nem o Igor abriu esse leque aí da atividade física para o idoso, a gente sempre passa a importância da atividade física, que nem o Igor falou, que o idoso, ele perde a massa magra, e quando a maioria dos acidentes é doméstico, e é com fratura, né? O idoso cai no banho, aí ele não tem mais a musculatura pra proteger o osso, fratura o osso. Igual o Igor tava falando, a importância da fazer a atividade aí pode tá fazendo em casa, né? Empurrando na perna. Aí, ó, subiu. Isso, dois, e aí você pode ir fazer três séries de quinze a vinte repetições descansando um minuto entre as séries. Caramba! É bem tranquilo. E esse é um exercício que dá pra adaptar, você tá vendo? Você pode, você vai adaptar de acordo com a sua dificuldade. Igual você falou, você fez a primeira vez aí que você foi caminhar, você fez nove km? Nove km. E o que aconteceu na panturrilha? Travou. Doeu, né? Doeu, na verdade. É isso aí que a gente falou. Progressão de carga. Se você, você que é iniciante, quer começar a atividade física, não comece fazendo intensidade alta e nem volume. Volume é o quê? Nove km, faz três km a primeira vez. Aí, daqui uma semana, faz quatro. Daqui três semanas, quatro semanas, sobe mais um km. Daqui dois meses, vai subindo gradativamente até você achar ali o limite de sessenta minutos no dia. E a gente, o Fábio, ele indicou a quantidade de tempo. Tinha um aluno também que ele tomava remédio pra dormir. Só dormia com remédio. Começou a fazer atividade física, ele foi tirando o remédio, hoje ele não usa mais nada e consegue ter um sono tranquilo. Porque a primeira coisa que você vê de benefício da atividade física é o sono. Você regulariza o sono, né? Tem aquele sono, que o pessoal fala de sono rei, né? Sono de profundo. Não é aquele sono que você só deita e acorda, não. Você tem aquele sono que dorme mesmo. Não tem aquele que você apaga. Eu sou prova disso, porque, como o Fábio mesmo sabe, o professor tá sabendo agora, eu pratico mais a bike. Claro, eu vejo que o meu corpo necessita mais do que isso. Somente a bike não é o suficiente. Tá bem pesado. É, bacana. E o que que acontece? Eu percebi que depois que eu comecei a pedalar, até pra dormir, às vezes eu chego em casa cansado, isso é normal, você chegar acabado, dependendo do trajeto que você vai fazer, né, professor? Então, o que que acontece? Eu costumo dizer pra minha mãe, nossa, hoje eu vou dormir que é uma beleza. Dormir que nem o neném. É, eu chego em casa, apaga. Então, que nem aquele curso que a gente fez, Igor, que o professor fala, quando você treina, você libera um, acho que é endorfina, né? Um monte de hormônio. Um deles é a da, da, da questões de alegria, né? Você se sente mais feliz, né, sente mais, é, consigo mesmo, né, de, tipo, fosse uma droga mesmo. Libera a citocina, citocina, tem, tem, tem pessoas que elas são obesas, por quê? Porque ela comendo, ela libera esse mesmo, esse mesmo hormônio, que é da, da felicidade que você tem também, fazendo atividade física. E aí, ela, ela fica feliz comendo. Por isso que, às vezes, ela não é nem por fome. É pra ela se sentir feliz. Vamos ver. Vai dar um, como é que fala? Um orgasmo de dopamina no cérebro. Dopamina. Quando você come, libera a dopamina, e é aquela sensação de... Felicidade. De prazer. Prazer. Hoje eu mereço. Não tem como você trabalha o dia inteiro, tá cansado, hoje eu mereço, hoje eu mereço. Você tá meio triste, já, às vezes você tá meio triste. Geralmente, a mulher na TPM, é um assunto engraçado. Na TPM, a mulher aumenta lá a estradiol, e ela começa a ficar triste, dá uma alterada nos hormônios. Por que que ela vai no doce? Porque a dopamina dela também é baixa, por causa da alteração hormonal dela. Isso é muito legal, quando eu estudei ali na pós. Acho que foi até o Paulo Muzi que passou. É muito interessante, porque você entende na hora de treinar, voltando pro assunto, isso já é ligado ao assunto, na hora que você vai treinar a mulher, quando ela tá no ciclo menstrual ali, que ela tá com... já tá desanimada, já tá ruim, tá sangrando, perdendo minerais, nutrientes pelo sangue, você tem que ali, dar uma segurada ali na intensidade, que é a carga do treino. Então, por isso também é interessante, sempre tem um profissional que tá estudando, porque a mulher, cada semana, é um tipo. Isso aí, qualquer mulher que estiver escutando, ele vai concordar. Cada semana, tipo, tem semana por causa da parte hormonal dela. Então, tem mulher que consegue controlar bem a parte psicológica, porque quando você abaixa ali a serotonina e dopamina, você vai querer comer um doce mesmo, só que daí você pode treinar. E é a mesma sensação. Mesma sensação. E o bom que quando a mulher treina, tanto, que nem o Igor tá falando, a mulher não precisa deixar de treinar quando tá menstruada. Ela conversa ali com o professor, claro que ela tem que avisar, né? Vai chegar lá na hora e vai avisar, ó, tô naqueles dias e tal. Pra você dar uma reduzida na carga, e também a questão da atividade física vai melhorar todos os sintomas dela. Vai diminuir cólica, vai diminuir as dores menstruais dela, tudinho. Na parte da atividade física. Agora, a gente falando agora um pouquinho do Fábio, tô vendo uma diferença aqui entre vocês dois. que um é mais fortinho, e o mais magro, né? Por que dessa diferença aí? Tá, porque quando se fala em academia, eu não vou mentir. Acho que não tem aquele que uma vez na vida não quis ficar assim, né? Tipo, pra São Forte, mas é tudo a questão de tempo, né, Fábio? De tempo e objetivo, né? Porque a maioria do pessoal que entra na academia hoje em dia é buscando saúde, né? Isso que eu ia falar agora. Pouca coisa é estética. Estética é consequência. A pessoa entra lá procurando uma vida mais saudável e começa a gostar. E quer resultado. E cada vez querendo mais resultado. É isso. Um negócio interessante aí, as pessoas que têm vergonha de treinar, eu fiz até um vídeo uma vez, faz um tempo, têm vergonha de treinar, achando que academia ou atividade física é só pra pessoa sarada. Mentira! 1% ali que você entrar lá dentro vai tá top. O resto, tá todos com o mesmo objetivo. Saúde, melhorar, né? Estética. Perder peso. Perder peso e hipertrofia. 1%. Então não tenha vergonha de praticar. Procure, chama um professor ali no canto, converse com ele, pede indicação do horário que tem poucas pessoas pra você ir enturmando ali, né? Até ali na academia ou num algum centro de treinamento da sua preferência. Isso é uma estratégia pra quem tem vergonha. Sabia que muitas pessoas não treinam porque tem vergonha do corpo. Isso acontece muito, né? Acontece muito. Isso acontece muito. Não só aqui, mas... Não, em todo lugar o pessoal tem vergonha de entrar dentro da academia porque pensa que nem o Igor tá falando aí, pensa que todo mundo lá é cheipado, que nem o pessoal fala. Sarado. Só tem as mulheres na zona sarada e homem sarado. Não, você entra lá dentro e você vai ver. Pessoas normais, um lá fazendo a reabilitação, outro em busca de perca de peso, outro... E aí, Léo, que nem eu, você citou e o Fábio a diferença. O Fábio é focado mais em hipertrofia. O meu é mais definição e rendimento e condicionamento pra pedal, corrida e treinamento onde que envolve resistência. Eu vou pedir pra vocês... Eu vou começar pelo Fábio. Professor, depois a gente deixa o telefone no rodapé pra aqueles que queiram entrar em contato com os meninos que estão aqui disponíveis, tá? Pra tirar uma dúvida. De repente até... Ah, quero fazer academia, hein? E aí? Aí vocês estão aí já exatamente pra ajudar também. Fábio, o seu telefone? Meu telefone é o 96526459. DDD66, né? DDD66. E o seu, professor? 66984287562. Pode deixar o Instagram, né? Pode, pode deixar o Instagram. Instagram IgorCaique22, o meu. Fábio Rodrigo... Não. É Fábio Anderlein Rodrigo13. Fábio Rodrigo é o nome profissional, né? É. Lá nós também postamos conteúdo lá, de graça, lá pra pessoas que têm interesse em atividade física. É. Mas nunca se esqueça, tá, pessoal? Sempre é bom, né, ter aí um profissional pra poder te auxiliar, pra poder te ensinar e... E orientar. Fazer, né? Orientar e a fazer da forma certa, tá? Bom, pra gente... Eu não vou encerrar essa entrevista aqui sem fazer um... Pode ser? Segura aí, professor. O senhor quer também? Só pra não ver o braço aí dos meninos aí. Vamos lá. pra gente fechar legal aqui, ó. Vai lá. Ah, pai de seu. O meu tá fraco, hein? O meu tá fraco. Olha lá. Aqui, aqui, aqui. Ó. Ó. Tem um. Como é que vocês dizem quem tem música pequena assim? Frango? Frango. Valeu, galera. Um abraço aí. Um abraço, hein? Até mais. Prazer. Prazer. E aí